Fala galera, tudo bem? Eu sou o Romulo Costa e hoje eu estou aqui para falar para vocês que essa semana, exclusivamente essa semana, eu não vou postar um vídeo em relação às viagens nas quais a gente posta aqui toda semana para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Estou eu aqui, Pietro, que está sentado aqui, deitado na cômoda, olha que lindo. Estou aqui em casa, em São Paulo, essa aqui é a Mona Lisa, a Mona Lisa, que linda, com um copo de cerveja na mão. Bom, estou aqui em casa, em São Paulo, para poder justificar para vocês o motivo pelo qual eu não vou postar um vídeo de viagem. Hoje é dia 4, terça-feira, então excepcionalmente essa semana vai ser um vídeo, eu aqui falando algumas coisas para vocês, tá bom? Vamos lá? As escolas do Rio de Janeiro como as escolas de São Paulo. As de São Paulo, eu gostei muito da escola Tom Maior, tem a minha amiga Pâmela Gomes, que é a rainha da bateria da escola Tom Maior, que estava lindíssima na avenida. Teve a Mancha Verde também, a escola que eu participei há alguns anos, então tem algum carinho, tem um carinho muito grande pela escola. E no Rio de Janeiro, a Vila Isabel tá agora na Avenida, que tá linda, com a Nani Mar, Martinho da Vila, né? Eu tenho uns amigos meus que tão lá no Rio de Janeiro acompanhando o desfile, né? O Hélio tá lá, enfim, a Mari Zanivaldo. Ontem também acompanhei a escola, a Viradouro, que tava muito linda, veio com um desfile muito forte, né? Do carnavalesco, o Paulo Barros, eu acompanho o Paulo Barros no Instagram. Enfim, a escola também tava muito bonita, meus parabéns. Agora eu vou aguardar a Portela, que é uma escola que eu gosto muito do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui registrado pra vocês que na próxima terça-feira eu vou postar um vídeo que eu gravei no zoológico de Lohan, na Argentina. Foi um vídeo muito legal, muito bacana. Eu acho que vai dar um pouco de polêmica, porque fala um pouco dos maltratos dos animais, como algumas pessoas acham, outras pessoas já não têm esse ponto de vista. Enfim, eu fui, gravei, ficou muito legal. Vou postar aqui pra vocês, e aí vocês coloquem no comentário o que vocês acharem que devem colocar, né? Então fica aqui o meu comprometimento na próxima terça-feira eu postar esse vídeo aí no zoológico de Lohan, tá bom? Passei aqui só pra deixar registrado pra vocês exatamente o fato de eu não postar um vídeo essa semana de viagem, né? Então semana que vem eu vou postar, como acabei de falar, o vídeo zoológico de Lohan. Estou eu aqui com o Pietro, meu gatinho. Não é, negão? Esse aqui é o Pietro, né? E a Mona Lisa. Bom, vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no canal, deixe seus comentários nos vídeos, deixem sugestões pros próximos vídeos, né? As pessoas acabam mandando muito pra mim inbox no Instagram, que é o Romulo Costa Oficial. Facebook também, Romulo Costa. Eles acabam mandando pra mim inbox. Romulo, faz isso. Romulo, faz aquilo. E eu vou aí tentando fazer pra vocês aquilo que vocês vêm me pedindo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas, tá bem? Um abraço.